Música A técnica de HyperArcheo, esta técnica que foi desenvolvida pela Universidade de Alabama, há pouco que foi implementada na América Latina, estamos com dois centros, um em México e um no Brasil, que está operacional, começar a tratar pacientes, mas no resto do mundo, sim, há muitas mais implementações. Agora, o que vai fazer com este tipo de técnica, justamente, é para países onde não tem muito, ou locais que não tem muita expertise em fazer tratamento de radicirurgia, e que, com uma técnica muito mais sencilla, pode oferecer isso a muitos mais pacientes, porque não requer tanta complexidade na hora de planificar estes casos, que são casos que podem ser muito complexos na cabeça. Música Os talleres são fundamentais, eu sou um entusiasta de fazer os talleres, justamente porque eu acho que um dos problemas que temos muito sérios na América Latina, é justamente a falta de conhecimento sobre o que há de novo no mundo, quais são as técnicas, quais são as curabilidades, o efecto, a curabilidade que está ocasionando estas técnicas mais modernas. E não há maneira melhor do que ter, ou bem, um trabalho práctico, onde você mostre, e as pessoas podem tocar o sistema, e ter a possibilidade de, efetivamente, ver que eles mesmos conseguiram fazer um bom plano, e sacar um pouco o medo de seguir com a técnica, mas também é uma hora, um momento onde estamos mais perto, onde as pessoas têm menos medo de fazer perguntas do que uma plenária completa, é um ambiente um pouco mais intimista. Então, acabamos apoiando na parte educacional, e se apoia também na parte do conhecimento das nossas tecnologias. A tecnologia de radicirurgia é uma tecnologia que era muito dedicada aos centros que tinham expertise de radicirurgia, e essa expertise de radicirurgia não deveria ser em alguns centros, porque, por que, somente para os centros de superespecialização? Porque, primeiro, porque metástases, 30% dos pacientes que hoje estão, de 20% a 40%, ou seja, em promédio, 30% dos pacientes que hoje estão sendo diagnosticados, podem ter metástases, porque a sobrevida está aumentando. Então, estamos dando a chance de que tenham metástases em algum momento em vida. E há as múltiplas metástases também. Então, o que eu acho que é fundamental, é que a tecnologia tem que ser traduzida de uma forma sencilla, para que as pessoas possam aplicar a muita mais gente. E, por isso, se o número, a incidência vai aumentar, então é fundamental que mais gente no mundo, pode utilizar a técnica, e para que isso seja feito, somente será possível se essa técnica não seja tão complexa. Por isso, a nossa visão de Variant é simplificar, é fazer com que se desenvolva uma forma de planificar, uma forma de tratar, que facilita tanto a vida de quem planifica, tanto a vida de quem trata o paciente como o tecnólogo, quanto a vida do próprio paciente, que se quede menos tempo na máquina, e que não tenha necessidade de fazer aros, ou seja, que seja de fixação do paciente na mesa, então, as técnicas que possam fazer com que o paciente tenha mais conforto, também, neste momento tão crítico da vida deles. Antes, quando tínhamos até quatro lesões no cérebro, cada lesão poderia ser tratada com radicirurgia, mas o tempo de tratamento poderia ser de horas, se eram múltiplas lesões. E o que queremos fazer é que, de uma lesão, e hoje, com a tecnologia que estamos oferecendo, de uma lesão ou múltiplas lesões, 20, 30 lesões no cérebro, se trata em quase no mesmo tempo, que são 20, 15, 20 minutos, ou seja, é uma redução substancial do tempo, e isso melhora a qualidade de vida. Nós queremos apoiar cada vez mais os eventos, principalmente onde hoje não existem tantos eventos, quanto aqui, por exemplo, um exemplo aqui em Panamá. Llevar a informação, o conhecimento, onde as pessoas necessitam, não somente esperar que essas pessoas saibam do seu lugar e vão visitar os países e os locais que sempre há eventos. A informação tem que ir às pessoas também, de certa maneira. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL